Joga a mão em cima A hora é a... Alô, Fortaleza! A Beyoncé de vocês chegou! Que festa linda! Fortaleza, quem é fã? Mário Fernandes, solta a voz e canta aí! Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena Vamos mostrar pra galera do Brasil Que a gente é o maior Réveillon de todos os tempos Joga a mão e diz Amor, não te quero mais Amor, não te quero mais Joga a mão pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Diz, Fortaleza Amor, não te quero mais Agora é com vocês Agora é com vocês Muito melhor Muito melhor que você Solta a voz e canta bem alta aí! E agora que eu superei E agora que eu superei Eu quero ouvir Enquanto tu errou comigo Solta a voz Fortaleza Diz Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender Joga a mão em cima Bate na palma da mão e diz Cuidou Ele cuidou Cuidou Bate na palma da mão e diz Ele cuidou Cuidou Ele cuidou Ele cuidou Você em São Paulo da Fortaleza Tá lindo demais Oh 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 Quem gostou Bate palma e dá um gritão Aê Que coisa linda Fortaleza Eu não sou exemplo pra ninguém Diz Tô arrepiado Tô arrepiado Tô arrepiado Seu príncipe Tô arrepiado 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 E me diz aí, vai Mário Fernandes, vai Mário Fernandes, vai Mário Fernandes Ao vivo, no maior rebeão do Brasil, esse é o meu Ceará Eu não sou exemplo pra mim, guarda na canzinha, guarda na canzinha Sem esperar o pé, sem esperar A galera desse lado eu quero ouvir E como que eu vou ser a tua princesa, o conto de fadas que tu foi fazer? Então não vem, eu quero ver a galera do final, joga a mãozinha aí em cima e diz É isso aí, eu falava, toma, e tu escutava, não era gostoso, mas você se emocionou Empurra, empurra, empurra e diz o quê? Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, e tu escutava, não era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, e tu escutava, não era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, eu amo vocês, Fortaleza Apaixonou, apaixonou É a Mário, Natanzinho, calandou Tem alguém que terminou com um ex recentemente aí? Então chegou a hora de você mandar aquela indiretazinha bem direta pra ele, viu? Porque tá reagindo meus stories Cobra de explicação que eu não te devo Não é na sua conta onde eu ando que eu faço Tira a camisa, joga a mãozinha em cima, vai! Eu não vou te bloquear, nem te silenciar Vou te matar na unha, tem que respeitar o refeio de Fortaleza Joga a mãozinha em cima, bota pra agitar Diz, diz, uou Se não aguenta me ver trocando o terror Bota pra fuder meu senhor, eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Se não aguenta me ver trocando o terror E o meu peito, né, não bota a fuder aí Deixa de me seguir Ele te encerdeu Eu amo vocês demais Muito obrigado, Fortaleza Porque tá reagindo meus stories Cobra de explicação que eu não te devo Não é na sua conta onde eu ando que eu faço Só quem tá feliz Joga a mão em cima, bate na palma da mão Na palma da mão Pra cantar com a Maria S.O. Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Chega ainda tem lua Isaia C.D.S. e Agarrais Essa é pra você E olha o que me aconteceu Eu achei alguém igual eu A galera do lado direito A galera do lado direito Quem tá bebendo aí Diz, diz, uou A gente se pega sem se apegar É pra sair do chão É pra sair do chão É pra sair do chão Mas eu gosto assim Ele não me ama A gente usa a cama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama Joga a mão em cima Joga a mão em ti Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama Sem amar A gente se pega A gente usa a cama só pra se usar Ser puto Ser puto Ser puto Joga a mão em cima Só quem tá feliz As duas mãos em cima E diz aí Pai Mari Fernandes Pai Mari Fernandes Pai Mari Fernandes Atende o celular Atende Tem dó Do tubarão Mozão E por você Eu tô lada Nas pernoitada De bloco Nas bandida Nas cretina Descanada E por você Quem tá solteiro Quem vai beijar na boca Na virada de ano Diz aí o que Só vou rodar Porque teu lado é absurdo Seu puto Seu puto Só vou faltar E as garras Diz O tubarão vai te pegar O tubarão vai te pegar Arruma tua cama E porra barra O falcão vai te pegar O falcão vai te pegar Arruma tua cama Que hoje nós vamos bagunçar Isso é Mari Fernandes Que hoje nós vamos bagunçar O chão vai te pegar O chão vai te pegar Fortaleza 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 Meu coração tá batendo forte pra caralho Vocês são fome Chama a mão em cima Diz Diz Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade Diz Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco eu quero ouvir Levanta o copo em cima Levanta o copo em cima Diz Me diz o que? Vai beber Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Vai Fortaleza Vai Fortaleza Diz O que? Vai beber Vai beber Cair Joga a mão em cima Diz o que? Vai beber Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas Que eu faço com vaguinha Ele disse Ele disse Ele disse Fortaleza Tem que respeitar Tem que respeitar O que? 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 Te chamando de gostoso, de safado, seu bandido Chama, chama, chama na praça E tá falando mal de mim Que não vai mais rodar no grupo No grupo com as amigas Só faz Mas tem o salvo aqui Todas nossas conversas Os áudios que te entrega Joga a mãozinha em cima As duas mãozinhas em cima Diz aí o que é Bota, oi, bota Oi, bota pra poder Fortaleza Ai, amor Bota aí o teu gemido O que eu passo contigo Te chamando de gostoso, de safado Bota, bota Tô te chamando Ai, Fortaleza, diga Tô te chamando de gostoso Bota aí o teu gemido É o réveillon de Fortaleza O maior réveillon do Brasil O viado pede Oi, oi, oi Quem gostou dá um gritão Boa noite, Fortaleza Caramba, que festa maravilhosa Quem tá gostando do réveillon de Fortaleza Joga a mão em cima e dá um gritão aí Meu Deus do céu Olha É o maior réveillon do Brasil, viu Tem que respeitar meu Ceará Eu tô muito feliz de estar aqui essa noite Pelo segundo ano consecutivo Aqui nesse palco Vivendo esse sonho Que é cantar pra mais de um milhão de pessoas Em Fortaleza Na minha cidade A cidade que eu moro Meu Ceará A cidade que eu amo E com essa galera linda Muito obrigada pelo carinho de vocês E eu queria dizer que agora vai rolar um momento muito especial no show Eu tô muito, muito ansiosa pra cantar essa música Porque faz pouco tempo Que eu lancei ela Quem é fã de verdade da Mari Fernandes Joga a mão e dá um gritão aí Quem me acompanha todos os dias na rede social Dá um gritão aí Muito obrigado, Fortaleza Essa música que eu vou cantar O nome da música é Adeus Tem alguém aí que conhece ela? Hoje eu quero ver Fortaleza estourando essa música, hein Quem sabe canta comigo, Marcelinho Tudo pronto aí? Faz o solinho Vai, Marcelinho Fortaleza Fortaleza Chegou a hora De vocês cantarem comigo, hein Carta aberta para o nosso amor Tô descrevendo com o coração partindo Cada letra que eu escrevo parece que dói, mas que eu tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo Prometeu Mas foi diferente Agora eu tô te vendo Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus? Pra pessoa que eu pedi Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Pra pessoa que eu pedi Pra Deus Desculpa, eu não tenho uma resposta Mas por favor Joga a mão em cima Joga a mão e diz É pra Lasgar O coração Fortaleza Carta aberta para o nosso amor Tô descrevendo com o coração partindo Cada letra que eu escrevo parece que dói, mas que eu tiro Vai ser difícil E o que? Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra que, Di? Pra que que tu? GBAs, meu amor Jurou Jurou o mundo todo Prometeu Mas foi diferente E agora eu tô te vendo Do lugar que tu jurou pra mim Joga a mão pro lado Pro outro Como é que eu vou dizer adeus? É isso aí Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus? Pra pessoa que eu pedi pra Deus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor Mas por favor Não vai embora Desculpa, Fortaleza Mas eu não tenho coragem Pra te dizer adeus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus? Pra pessoa que eu pedi pra Deus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor Joga a mão pra frente Pra trás E diz o que? É pra Lasgar Mari Fernandes Muito obrigado, Fortaleza Essa é a minha música nova Eu tô muito feliz de cantar ela pela primeira vez pra vocês E hoje Eu queria fazer um vídeo muito especial Afinal de contas Não é todo dia que a gente tá nesse aterro Pra um milhão de pessoas Um milhão de pessoas maravilhosas Cantando e curtindo com a Mari Fernandes Eu vou ensinar o refrão da música pra vocês primeiro E logo em seguida Eu quero que a gente grave um vídeo bem especial Pra eu mostrar pra toda a galera do Brasil Que esse é o maior reveillon de todos Canta assim ó Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Desculpa Desculpa Eu não tenho uma resposta Mas por favor Agora vocês vão cantar comigo assim ó É pra Lasgar O coração Mari Fernandes Segura no solo Marcelinho Segura pra dar emoção Pra dar emoção Atenção Fortaleza Esse rapaz aqui de preto É o Vitinho meu assessor Ele tá gravando tudo ao vivo Estamos ao vivo no Youtube Estamos ao vivo no Instagram Em todas as redes sociais A gente vai aparecer agora pro mundo inteiro Pro Brasil inteiro Mostrar que o reveillon de Fortaleza é o maior Que tem mais de um milhão de pessoas aqui Então joga as duas mãozinhas pra cima As duas mãozinhas A galera do fundão até o final As duas mãozinhas pra cima Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Como é que eu vou dizer Adeus A pessoa que eu pedi Adeus Como é que tira da cabeça Eu quero ouvir Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer Adeus A pessoa que eu pedi Desculpa Eu não tenho a resposta Mas por favor Mas por favor Não vai Joga a mão Pra frente Pra trás É pra Lascar E o que? Fortaleza Vocês são Demais Fortaleza Alguém tava aqui Ano passado Vocês lembram dessa música aqui Puxa Marcelinho Mari Fernandes Só tem duas coisas nesse mundo Que não falha Uma é a lei do retorno A outra é A intuição de uma mulher A minha intuição É claro que eu O beijo esfriou Se eu fui prioridade Sai da minha vida E boa sorte Atenção Fortaleza Joga a mão pro lado Pro outro E diga Vai Me deixa Vem de outra cara Só pra você ter certeza Que eu sou Eu sou o que? Eu sou o que? Joga a mão Pro lado Pro outro Isso é Mari Fernandes A minha intuição Não falha É claro que eu O beijo esfriou Se eu fui prioridade Hoje em dia Sai da minha vida E boa sorte Te agra a mão Te agra a mão Te agra a mão E você me diz Vai Bebe a outra boca Só pra ver Que eu sou mais foda Bebe a outra cama Se afagou Se eu descer Eu disse Vai Me troca Bebe a outra boca Só pra ver Que eu sou mais foda Que eu sou mais foda Pra caramba Fortaleza A mulher mais foda Do planeta Quem gostou Dá um gritão Aê Dá um gritão Aê Que momento Foda Fortaleza Muito obrigada Pelo carinho De vocês Ano passado Em 2023 A gente cantou Essa música E foi sucesso E agora Marcelinho Eu quero cantar Aquela assim ó Porque quando Você me viu Eu vi Eu vi Quem é Panamari Fernandes E do Zé Rodolfo Prepara 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 o coração Meu Deus Terminou Espalhou Pra todo mundo Encheu Encheu a boca Pra dizer Que me perdeu Que me esqueceu E o seu beijo Joga a mãozinha Em cima e diz Mais um laço Do fui eu Jogando na tua cara Que eu superei Por você Até parou De conversar Fechou a cara E não falava De me olhar Eu vi de longe Até voltar por cima Vindo água abaixo Assistindo a minha Foi porque quase Você me viu Diz o quê? Sua noite acabou Passar vergonha O meu É pouco Pra falar Foi porque quase Você me viu Seu brilho E pra minha sorte Pra um que bate Não morre Eu disse o quê? Mais um laço O que eu fui eu Diz Jogando na tua cara Que eu superei Doeu Eu sei Até parou De conversar E o quê? Eu vi de longe Joga a mão em cima Joga a mão e diz Foi porque quase Só a noite acabou Mas a vergonha É um livro Joga a mão em cima Joga a mão e diz Foi porque quase Você me viu E o quê? Você me viu Diretamente de Salvador É isso? Calculate Não morde Eu disse Calculate Não morde Isso é Mari Fernandes Ao vivo Ao vivo Ao vivo Em Fortaleza Faz um M Faz um M Fortaleza Quem é fã? Mari Fernandes Faz um M aí Pra você que é fã Mari Fernandes E do Zé Vaqueiro Original Pra lascar o coração Daquela pessoa Que conheceu Aquela outra Que é só uma atora Só de imaginar Que eu vesti Todo meu amor Em ti E dói só de pensar E só de lembrar Que eu sempre venho De provar amores melhores Que o seu Eu queria poder Queria poder Atenção em agarras Atenção em agarras Precora e diz aí Mas tudo bem a sua Joga a mão em cima Joga a mão em cima Diz, diz E você é alguém Que ninguém merece conhecer Derruba, pai Você nunca soube o que é amar Você é alguém Que ninguém merece ter na vida Uma memória Que merece ser esquecida Só pra te lembrar Você é o quê? Você nunca soube o que é amar Fortaleza A primeira música é da Mari Passa lá em cima Passa lá em casa Bebê Atenção Fortaleza Quem é fã da Mari Desde o início Canta assim ó Cadê o amor Que você me trocou E falou Que era melhor Que o meu Tô vendo que mal Começou Fortaleza Joga a mão Pro lado Pro outro Se aquecer no meu Proveitor Se acha que eu vou dizer não Não, não Joga a mãozinha em cima Tira o pé do chão Me diz o quê? Fala que me ama Lembrou a cara Vem quebrar a minha cama Vem quebrar a minha cama De novo Eu disse passa lá em casa Tira a minha roupa Fala que me ama Um beijo pra toda a galera Que tá assistindo no Youtube Quebrou a cara Vem quebrar De novo Passa lá em casa Tira a minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Eu disse passa lá em casa Tira a minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Vem quebrar a minha cama De novo Dovas Malvadão Dovas Malvadão Vaguinho Eu tenho certeza que o Dovas Malvadão Tá assistindo também Mônica e Vaqueira Essa é pra você Quem tá bebendo diz assim ó Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem Que mais Na cama cê tem o poder Tem o poder de que? De tirar a minha roupa Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Quem tá bebendo Joga o copo em cima Joga o copo em cima Joga o copo e diz Eu juro que eu não volto Nunca mais Olha o que... Olha eu tirado lá Arrubado Nunca mais Eu juro que eu não vou mais Atrás Olha eu correndo Olha eu me acabando Na cama Eu nunca mais Chama 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 na pressão E diz o que? Maritão Evite ser Doutora Amanda Fêbe Alanda Lucas Praga Diz Eu tenho raiva de você Por quê? Na cama cê tem o poder Tem o poder de que? De tirar a minha roupa Mas dessa vez prometo Você não vai Fortaleza Daqui a pouquinho eu vou descer aí Morte Joga a mão e diz assim Eu juro Olha o que... Olha eu tirado Eu juro que eu vou mais atrás Olha eu correndo Acabando Olha eu me acabando Eu juro que eu não vou mais Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima E diz Olha eu beijando na boca Joga a mão e diz o que? Eu juro que eu não vou mais Atrás Olha eu correndo Acabando Olha eu me acabando Joga a mãozinha em cima e diz o senhor Vai Mari Fernandes Intensão do arte Isaia C.B.S. Priscila Mari Quem gostou dá um gritão Dá um gritão Dá um gritão Só pra eu ver Que multidão maravilhosa Quem gosta do forrozão Dá um gritão Aê Puxa minha banda Vai Fortaleza Vai Fortaleza Alô Natanzinho Meu parceiro Monique Vaqueira Joga a mão Joga a mão e diz Uma dose de saudade misturada Com paixão Me deixa de cabeça Quente e embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega E o que a gente se entrega Estou ficando louco Apaixonado O coração tá machucado De tanto levar pancada Amor Veando o pé Saudade parece Cerveja quente O veneno de serpente Toda forma para a gente A saudade é um terror Saudade é tempestade Mudar dados E não tem amor por perto Mas se for o tiro certo No coração Saudade é uma doença Matadeira Cástico de peticeira Só que a gente a vida inteira Amejou o capachão Saudade é uma doença Matadeira Cástico de peticeira Joga a mão em cima Joga a mão em cima Tipa A gente se entrega A gente se entrega Bruna L É o Lucas Braga A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê É o L de CD Tem que respeitar o meu forró Em nome de vibe O melhor escritório do Brasil Estou ficando louco Apaixonado O coração tá machucado De tanto levar A pancada de amor Saudade parece Eu vejo aqui Escoleneiro de serpente Toda forma para a gente A saudade é um terror Saudade é tempestade No deserto Se não tem amor por perto Mas se for o tiro certo No coração Monique Saudade é uma doença Matadeira Cástico de peticeira Certa a gente a vida inteira Anda junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira Cástico de peticeira Certa a gente a vida inteira Monique Faqueira A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Puxa o sucesso Atenção Fortaleza Joga a mão em cima 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 Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não voltava atrás Mas não ouvi ninguém Diz que não tem nosso bem Eu me dediquei Por nós dois do T E a gás Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Quem tá bebendo na Fortaleza A galera do final diz aí o que? Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E o ano que me encerrou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E eu tinha um até o Joga a mão em cima Quem tá feliz Joga e grita Fortaleza Alô M.A. Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não voltava atrás Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu quê? Eu me dediquei Um, nós dois do T Eu e você Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo E a gás Se tiver você Diz o quê? Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E o ano que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo Até o... Joga a mão em cima Joga a mão em cima E diz aí Isso é malu Bate Ei, 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 ei Na inferna Amor Manda um oi aí Pra eu ver Manda Isaia C.D. Doutora Amanda Monique Vaqueira Priscila Mari Você já foi De azer Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não o infarto Não o vídeo Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mais um detalhe Não escapou do seu olho Ele se esbou Com o contato Alô Vagin Fala com ela Joga a mãozinha em cima Quem tá bebendo Diz Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você fala Pra te entender Ainda teve o que fazer Fortaleza Aí eu vou falar O que vai, vai, vai beber Que vontade de ser esse canudinho Mike O salinho na guitarra Vai, Mike Você tá me dando umas olhadas E deixando a minha cabeça Meu puta que pariu O pior é que você nem desfaça Você tem maldade na tua cara Alô Vagin Eu vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar E finge que você tá tomando Me fez deirar Será que você deixa Joga a mãozinha em cima Só quem tá feliz Diga aí Oh, vontade de ser esse canudinho Oh, vontade de ser esse canudinho Oh, vontade de ser esse canudinho Tá luvado na tua boca Fica molhado Oh, vontade de ser esse canudinho Já de a minha cabeça Já de a você Tá luvado na tua boca Fica molhado Ai, essa língua Joga a mãozinha Ei, 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 ei Vai, Fortaleza Eu não vou aguentar E finge que você tá tomando Me fez deirar Será que você deixa Eu participar Joga a mãozinha em cima E diz o quê Oh, vontade de ser esse canudinho Matar Nascer bem devagarinho Gênera Ai, com Deus Fica molhado na tua boca Ah, essa língua Que se, que se, que se Eu vou dar Mãe 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 Fortaleza Eu posso descer Pra cantar com vocês aí Aqui tá bom Mas aí tá melhor Eu já deixei teu contato Glódiado Hoje eu saio Hoje eu saio Eu te apago Da minha vida E eu chego de avião Oh, 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 oh Eu quero ver Pode apostar Hoje tá calma Não me ver Vai perder aqui o mochila Eu vou beber Eu quero ver Pode apostar Joga a mãozinha em cima Só quem tá feliz Eu, eu, eu Tu vai beber Mas depois vai voltar pro meu bolinho Tu vai beber Mas depois vai voltar pro meu bolinho Embriagado Passa lá em casa Vem se arrepender Cheio de um beijo Tu vai beber Mas depois vai voltar pro meu bolinho Tu vai beber Mas depois vai voltar pro meu bolinho Embriagado Passa lá em casa Quem tá feliz É uma chamada Mãe 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 Fortaleza Oh Já deixei teu contato Glódiado Hoje eu saio Eu te apago Da minha vida E eu chegava E eu Já nascendo o quarto arrumado Pelo visto Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima E diz Eu vou beber Pra que? Eu quero ver Bora apostar Empurra Empurra Isso é meu ser Ah Eu vou beber Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? A voz do povo Joga a mãozinha em cima E aí Mas depois vai voltar pro provador Joga a luz Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima E aí E aí E aí Eu conheci a América Ela fala comigo Eu não entendia Joga a mãozinha em cima Quem tá solteiro diz Ela só queria cosar Ela dizia Ela dizia Quem tá solteiro aí Galera do final Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima Joga Joga Pula Sai do chão Pando 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 Vocês são a galera mais massa do Brasil Eu conheci uma americana lá na pagueja Ela falava, ela falava comigo Na minha cabeça, na minha cabeça Ela só queria Na uma e na outra também Ela chamei pra dançar Ela dizia, ela dizia Joga a mão em cima As duas mãos e diz Joga a mãozinha em cima Galera do final Eu tô com vocês aqui Sai do chão Bota com a mulher Bota com a mulher Esquenta com a mulher Esquenta com a mulher Esquenta com a mulher Fui mares Virou a mão do sol O L.T. Que Deus adorou A sua Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima Pro meu prefeito Eu quero assim, ó Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Meu prefeito Já ganhou Já ganhou Meu prefeito Já ganhou Joga a mãozinha em cima Bate na palma na mão Bate na palma na mão Eu não vou embora Quem tá feliz Pula, pula, sai do chão Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora O quê? Eu não vou embora Joga a mãozinha em cima Joga a mão em cima Ei, ei, ei Vai beber Aquelas parada louca Aquelas parada louca Sai do chão e diz Vai beber Pede pra fazer Aquelas parada louca Que eu faço com você Joga a mão em cima Ei, ei Joga a mão em cima Ei, ei, ei Ei, ei Eu não vou embora Eu sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Sou praeiro Sou guerreiro Quem tá feliz aí Sai do chão e diz Tcharará Fortaleza Que 2024 seja um ano abençoado Pra todos vocês Que estão aqui na virada do ano Pra galera do YouTube Diz Eu sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Quero mais amor Do coração Quero mais Quero mais Quero mais Quero namorar Quero mais alegria Quero rir e guerreiro Do dia que vai Eu sou da Bahia Que eu faço a mão em cima Ei, ei, ei Porque eu sou da Eita, porra Segura-se aqui Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval É o Hulk Eu sou do Ipará Eu sou do mundo Joga não e se me diz aí Eu sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Eu sou praeiro Atenção, Fortaleza Quem vai entrar com o pé direito Em 2024 Sai do chão Atenção, Fortaleza Quem gostou do show Joga a mão em cima E dá um gritão Aê Quem vai ficar pro chão de avião Dá um gritão Aê Joga a mãozinha em cima A torcida do Fortaleza Joga a mãozinha em cima A torcida do Ceará Bate na palma da mão Bate na palma da mão Quem vai ficar pro chão de avião Eu não vou embora Eu não vou embora Eu quero ouvir Pula Sai do chão Quem vai ficar pro chão de avião Aê 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 Que show Foda Fortaleza Muito obrigado Joga a mão em cima E diz Eu vou zoar e beber Vou loucar uma van E levar a mulherada A galera do final Atenção O nó sai do chão Pó 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 Joga a mão em cima Ê Ê Ê Ê Ê Ê Porta Mesa Daqui a pouquinho vem ele Chame a minha Hoje tem bala no meu apartamento Vou fazer um movimento Entrou o amor Gostou que é mais Já preparei Abasteci A geladeira Tá lotada De cerveja Joga a mão em cima Joga a mão em cima Sabe o chão e diz E depois para Joga a mão em cima Joga a mão em cima Grita Ê Ê Ê Ê Ê Fortaleza É a mulherada É a mulherada Ê É a mulherada Dá um grita Joga a mão em cima Joga a mão em cima Obrigado Fortaleza Isso foi Mari Fernandes Quem gostou do show Joga a mão em cima e diz Vai Mari Fernandes Vai Mari Fernandes Vai Mari Fernandes Vai Mari Fernandes Joga a mão em cima Joga a mão em cima Joga a mão em cima Joga a mão em cima